O marido da idosa que foi assassinada na semana passada dentro do comércio da família no setor União aqui em Goiânia não se conforma com o que aconteceu com a companheira dele. Acompanhe a senhora. 40 anos de casamento. Valdece e o Elzo eram verdadeiros companheiros. As fotos espalhadas pela casa são apenas detalhes que reforçam a lembrança da mulher que faz tanta falta por aqui. Está sendo terrível a falta dela fazendo muita falta aqui para a gente e então tem que superar. No último dia 22 de setembro, Valdece Araújo Ferreira, de 73 anos, estava na loja de utilidades que ela tinha há 20 anos. A idosa foi morta a facadas por Diego da Silva Oliveira, de 37 anos. Ele chegou se passando por cliente e depois teria anunciado um assalto, momento que acabou tirando a vida da mulher. O criminoso, que já tinha vários antecedentes criminais, foi morto horas depois ao reagir a uma abordagem e ameaçar policiais militares com uma faca. Ele merecia isto, porque, eu vou ser bem franco, eu fiquei mais chateado porque a nossa justiça falhou demais. Eu não sei por que o poder justiário está fazendo esse problema de liberar esses elementos que não tem mais jeito. Porque se ele foi preso, então ele vai cumprir a pena dele lá, não deixa ele na rua fazendo o que está fazendo. Então, a polícia trabalhou, trabalha bem, ela aprende. Muitas vezes a gente vê que a polícia está aprendendo. Mas o poder justiário, o juiz solta esses elementos, não sei por que. Porque, simplesmente, eu acho que nunca aconteceu com a família dele. Eu queria que isso, eu não desejava isso não, mas a gente tem hora de pensar que o que aconteceu comigo, podia acontecer com a família deles, a mulher, a esposa, a mãe, filho, neto, para ver o que eles sentem um pouquinho. Desde então, a loja de utilidades permanece fechada. Seu Elzo continua morando na casa do casal, mas agora sentindo o peso da solidão. Ele cuida de mais de 20 cachorros, passarinhos e galinhas. São uma distração para os momentos em que as lembranças da mulher invadem os pensamentos. A solidão é difícil. A gente está passando que só Deus sabe. De todas as partes da casa que mais lembra a dona Valdece, sem sombra de dúvidas, é essa aqui onde fica a horta. Quando ela não estava trabalhando, era aqui que ela gostava de ficar. Ela plantava algumas hortaliças, aqui também tem alguns pezinhos de couve, mas o xodó mesmo era esse pezinho aqui, esses pezinhos de morango. Tem até algumas frutinhas aqui. O marido conta que ela recolhia, tirava da terra tudo que plantava aqui para dar para os animais, mas os morangos, esses iam só para os netos. Ela gostava demais de plantar. Ela gostava de plantar, plantando, né? Na hora de aguar, eu ajudava ela, né? E aí eu saía, ela, então vem cá, vem cá, vem cá, vou cá para mim aqui. Os filhos visitam o pai com frequência. Ele ainda trabalha fora para ajudar a passar o tempo, que sem a companheira de uma vida, mais parece uma eternidade. Eu estou aqui, tenho meu patrimônio, custei, mas consegui realizar a metade dessa vida. Mas o senhor trocava tudo isso aqui para ter sua esposa de novo? Tranquilo. Eu trocava tudinho, porque o negócio é o seguinte, a gente, quando a gente morre, não vai levar nada. É porque o egoísmo demais, por causa de dinheiro, mas dinheiro não traz felicidade para ninguém. Traz só a jeito da vida, mas não traz felicidade. A felicidade é a pessoa junto com você, a pessoa que você ama, a pessoa que você gosta. É, o que pensam os juízes que soltaram esse bandido, que tinha mais de 10 passagens pela polícia e que matou essa senhora? O que pensam esses magistrados, hein? É, o que pensam esses magistrados? Obrigado.